Não quero nem ouvir sua resposta para algo que eu não te perguntei Não, não, não Não venha com matéria repetida querendo me ensinar o que eu já sei E aí, seus loucos Como que tu tá hoje, hein? Tem reação desse som aí no canal, ó Não te perguntei nada Não te perguntei nada Vai ver reação se você não viu ainda O vídeo de reação de hoje será uma batalha que vocês me pediram bastante Projeto boca a boca Cesar vs 90 Já podemos saber que vai ser o que? Soco na nossa cara Porque esses dois não brincam em serviço E eu espero que você não brinque também E se inscreva no canal É, e deixa o like no vídeo Ativa o sininho Me segue no Instagram Agridoce Anderlininho De sério, gente Isso me ajuda demais Vamos lá, então Tá preparado? Eu não tô Mas vamos Play Obrigado pela vibe Pelo barulho Terá o salão pra cima E agora que eu venho fazer rima Porque pra mim você é uma escolha Vou soletrar o que eu faço hoje Vitória, deixa Eu quero fazer isso Mas não brinco em serviço Pode tirar o boneco e você não honra mais o Flamengo Porque você tá com freio nesse momento Sem freio Você tá levando a sério, mas essa é a hora do recreio Me marca um noventa, é brincadeira E eu sou mais venenoso, pesado Como uma aranha armadeira Pra empaquetar E você cai E agora, infelizmente, eu te dou bye-bye Não eu sou atranto Mas eu sou levo que você é mesmo Um otário E pede até pra si mesmo Foi maneiro, comecei a gargantar Mas falar tudo isso Não é só letrar E você é aranha, mano Pode crer Eu sou o Mami que te pisa sem querer Brincando, brincando Mas eu sou pra te falar Que você é um pato Depois não grita quando sentir a contarda no seu sapato Faz meu pato Eu sou o pato Você é a pata Você é o paca Você é a maca Eu sou a faca Você é o babaca Eu sou o babaca Mas pode pá Com cinco patinhos, você não volta de lá Eu sou o pato final Que acaba contigo A cara do Beb mental Mas eu rimo sem receio Eu fui dar um rolê Você ficou com a mamãe Que era o patinho feio Se você sofria o bullying Não sofria o bullying Entende, mulher Só que o patinho feio Aprendeu a fazer rap Cuidado com isso aí Porque ontem eu era feio Hoje eu sou MC Barulho pra batalha Barulho pra cima do César Do meu lado direito Barulho pra cima de 90 Do meu lado esquerdo César 1 a 0 César finalizou César ao gol Quá, quá Quá, quá Quá, quá Quédas voltas em contradição Já percebeu que teve vibe pra mim Pra você não Agora eu largo o asso Porque tenta demais No mic eu sempre faço A cabela Porque não tem um mic aqui Mas faço strike Utilizando o meu free Não é cauto strike Mas acabo com esse cara Que ativa pra cima E não entende Que é no seu peito Que acerta a rima Gente, esse napo Deb metal Que a cabela É quando tá sem o instrumental Não vai ter filme Bom, eu tenho que ensinar Porque se diz MC Nesse evento No momento Eu tenho talento Que era feio Virou MC Continua muito catarrento É isso que você se tornou Mas do mesmo jeito MC bom não virou Virei bom E mostro na prática Meu catarro É toda sua massa Cefálica aqui Não funciona E Cê vai cair Vercebiciona No assunto Pois nunca vai prosseguir Eu te ensino na parada Só que eu nasci diferente A minha massa é dourada Sua é cinzenta Porque não tem vida nenhuma E por isso que eu boto vida Pega e se acostuma Não se acostuma Cê sente breu Quando cê nasceu Diferente Geral percebeu Eu tenho certeza Não é desse planeta Quando cê nasceu Aconteceu alguma coisa Só que aí na moral Quando cê nasceu Aconteceu alguma coisa Eu concordo Vou cá Falar e falar Fica doido Esse bagulho Tô procurado Estrada Tudo bem Eu tenho engasgado Mas continuo afinado Na improvisada Engasgo uma vez Mas pode pá E o engasgado É tão boa Que cê tem que pegar e estudar Aê Só tenho rima sem mistério Eu falei que era um pado E ele Levou a sério Mas você vai perder Quatro Terceiro 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 Vai tomar na cuna Vai tomar em cima Vale isso? Vale Limpos Não foi ele Não, mano Não foi eu Não vale A venda começa Terceiro round Tá ligado? Você perdeu com a dele Olha o barulho aí, rapaziada De novo Eu vou falar que cê é um pato Mas quando você nasceu Falaram pra sua mãe Alguma coisa aconteceu Errado no seu pato Só botaram um R no lugar É só isso que eu tinha pra falar Agora eu vou voltar sério Pesadão Pra acabar com esse vazio Desculpa a finalização É porque eu não aguento Eu tinha que retornar Pra cara desse cara Que eu poder gozar Sai essa e não dá infarto Tá vendo? É por isso que eu te parto Quer pagar de palhaço? Cê não tem graça Oi, infeliz Esse é o tiro Que não masca E sem cicatriz É o pato particular Que vem te ensinar Aula particular Pra ver se você entende Nesse momento Nesse momento Ensinamento Cê tá pra atipular Palavra nova É isso aí Só que hoje Cê tá pra partir E hoje eu te parto Em três Audios Pra acabar com você E mostrar pra vocês Pra vocês Eu rimo Igual o Xande Me chamou Pato Esqueceu que antes Vem Alexandre É tipo Milão Ou Corinthians Vim pra brilhar E minha mente Que estão de rimas Vem gatilhar Aham Você é Alexandre Pato Pode pá Cê só esqueceu Que só é quem é Por causa de eu KKKKKKKKK Só que pra isso Você não tem inteligência Tudo bem Mas nessa Você não topa KKK Aquele que fez merda Na copa Eu não quero Sabe de nada Cê pode pá Eu tô falando De história E cê não tem Pra me feitar Só que tá vendo Como você não tem Flow Fez merda Mas só foi classificado Por causa do meu voo Mas você não tem Conteúdo Pra falar com isso Então faz favor Burrinho Fica mal Tudo bem KKK Entende irmão Pra ganhar aqui Então faz sua oração Porque Desse jeito não dá É melhor você apelar Ou começar a rezar Barulho pra batalha Barulho quem gostou mais Das rimas do Céu da minha direita Barulho quem gostou mais Das rimas do 90 Minha esquerda Barulho para as rimas do Céu da minha direita Barulho para as rimas do 90 Minha esquerda Cara eu curti muito a batalha Achei muito foda Eu gostei muito Que tava um clima Muito descontraído Os dois estavam brincando Dando risada Um clima bem Bem massa Eu não preciso falar Que os dois rimam absurdo Que os dois são extremamente talentosos Esses caras Eles são muito bons Entendeu Muito bons mesmo O meu voto seria no César Eu concordo que o César levou Mas estão de parabéns Os dois de qualquer forma Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agridoce Underline Indy Um super Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau